Bom dia, boa noite ou boa tarde para todos que estão me assistindo aí. Desde já agradeço a cada um de vocês porque está compartilhando não somente este vídeo aqui, como outros vídeos também, em outros meios de comunicação. Desde já agradeço a cada um de vocês. Também agradeço a cada um de vocês que também está assistindo, tirando seu tempo aí, seus minutos para estar assistindo não somente este vídeo, como outros vídeos também. O motivo que eu criei esse canal para dar uma força aí para quem já está um pouquinho no mercado. Tem muitos amigos meus que me chamam até de doido, falam, véi, você é doido, deixa esse pessoal de lado. Eu não penso dessa forma. Porque eu puder ajudar, eu estarei ajudando. É claro que tem coisas que eu não vou passar porque eu paguei, entendeu? Então aquilo que me deu resultado e que eu posso trazer para vocês, estarei disponibilizando aí no canal do YouTube. Se você também quiser se cadastrar na corretora qual é o trabalho, o link vai estar aqui abaixo, tá? Tem um link de um vídeo explicando passo a passo como fazer o cadastro nesta corretora. Se você também quiser, não é obrigado, me seguir no grupo do Telegram, está aqui abaixo. Se você está ganhando grana aí e quer vender, tem uma empresinha que eu já vendo há muito tempo para eles, nunca tive problema, está aqui abaixo também. Não estou obrigando ninguém a nada, só estou apenas dando dicas e tentando ajudar no que for preciso, tá? E graças a Deus encontrei aí muitos amigos, muitas colegas, que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Seriamente, lá no grupo do Telegram. E eu não sei nem como agradecer esse pessoal mesmo. Então pessoal, vamos logo mostrar aqui o resultado aqui do robô que eu deixei aí rodando 24 horas. Fiz uma live para ser bem transparente aí para vocês. Vou estar mostrando aqui e depois está concluindo o vídeo, para que não possa tomar muito tempo de vocês aí. Aqui eu sei que o tempo é meio corrido para todo mundo. Então aqui, estou mostrando aqui da data do dia 20, tá? Hoje é dia 22. O resultado do robô. Tudo com 0.01. Deu esse valor lá, pessoal, de 39 dólares. Amanhã, amanhã tarde, eu estarei fazendo um vídeo novamente para mostrar para vocês, para ser transparente. Mas, ainda não vou colocar o robô disponível aqui, não. E eu só vou se passar no teste. O mês ainda não acabou, tá? Não acabou o mês. Ainda tem aí 8 dias para terminar o mês. Vamos ver aí o que acontece, como eu falei para vocês. Se passar no teste, estarei colocando aí free para todo mundo, tá? E aí também eu vou estar mostrando as configurações dele, tá? Enquanto não passar no teste, não vou estar colocando aqui para vocês. É aquilo que eu falei. Não vou colocar nada no meu canal que não funciona, tá? Então, pessoal, fica sempre atento, velho. O que eu poder ajudar, estarei ajudando. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês aí, porque está compartilhando os vídeos. E também as pessoas que estão me ajudando bastante lá no grupo do Telegram. Eu encontrei uma família muito maravilhosa. E eu não sei nem como agradecer a força. E acredita no que eu estou falando. Eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, tá? Fica com Deus. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau.